Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Inove Byte E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um overclock seguro na sua placa de vídeo, beleza? Primeiramente você vai ter que estar baixando esse aplicativo que eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra download O nome dele é MS Afterburner, beleza? Depois de você baixar, você execute ele Beleza, ele tá aqui aberto, essa aqui é a interface inicial do aplicativo Aqui vai mostrar o quanto que você tem em MHR de sua placa, as estatísticas dela, a temperatura e tudo mais, beleza? Pra você aumentar o clock da placa, você vem aqui, nessa barrinha aqui, você aumenta quanto você quiser Aí fica a seu critério, eu não vou estipular porque eu não sei qual que é a tua placa de vídeo Então na minha aqui eu chego até 600 só Só até 600 aqui em MHz Eu não ultrapasso mais disso E uma dica bem importante, você não aumenta tudo uma vez assim E aplica aqui Você aumenta de dois em dois Eu aconselho você fazer isso Porque assim ela vai se acostumando E vai ter um desempenho melhor do que você ir lá e tacar já direto lá no máximo Beleza? Procure pesquise sobre sua placa de vídeo, procure dicas aí, até quanto você pode aumentar e tudo mais Teve gente que eu vi na minha que aumentou até 700, que é o máximo aqui da minha Aumentou até 700, que é o máximo da minha aqui Eu não sou doido de fazer isso Já dá um bom desempenho você aumentar aqui um pouco Já dá um bom desempenho em jogos assim, pesados, que você queira rodar aí Pra você voltar as configurações de fábrica aqui da placa de vídeo do programa É só você clicar aqui em reset Que pronto, você já tá com as configurações de fábrica aqui Não precisa fazer mais nada E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o teu gostei aí Teu like Adiciona os favoritos se você gostou muito E se você quiser mais vídeos como esse, se inscreva no canal E é isso aí galera Falou e até a próxima